Artista Pamela Castro, Instagram, arroba Pamela Castro, Minibio. Pamela Castro é uma artista visual que tem como força motriz o afeto, as relações de alteridade e o senso de pertencimento. Sua prática abrange estudos de performance e se desdobra em diversas mídias, como pintura, escultura, instalação, vídeo e fotografia unificada pela ideia como elemento comum em sua produção. Suas obras estão presentes nos principais acervos do Brasil e também em coleções internacionais, com um mestrado em Processos Artísticos Contemporâneos pela UERJ e como pós-graduanda no curso de Direitos Humanos, Responsabilidade e Cidadania Global pela PUC Rio Grande do Sul, Pamela é reconhecida internacionalmente por seu ativismo no combate à violência doméstica em sua Instituição de Direitos Humanos, intitulada Rede Nami. Obra Instalação Amor Eterno, 2024, série Mulheres Negras Não Recebem Flores. Sobre a obra, receber flores é ser digna de afeto e na série Mulheres Negras Não Recebem Flores, Pamela coleciona memórias de flores enviadas ou entregues a ela por conhecidos e estranhos. É um conjunto de obras dedicada à sua incansável busca por afeto. Não eternizá-las é como uma rejeição ao afeto do outro. O título se refere às teorias relacionadas à solidão da mulher negra de outroras, como Ana Cláudia Lemos Pacheco, Claudete Alves da Silva Souza, Bell Hooks, além da frase original de Gabriela Moura, que viralizou no Facebook há algum tempo. Audiodescrição Sobre uma superfície branca, 12 bambonieres de vidro, trabalhados, com tamanhos e formas variadas e dispostas de maneira aleatória próximas umas das outras. Algumas com tampa, outras não. Dentro de cada uma delas, flores secas de espécies diversas. Algumas têm flores pequenas e numerosas, outras são longas e outras ainda secas em tons de amarelo, areia, verde e marrom. Fim de áudio.